Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros colegas vereadores, bom dia, vereadora, bom dia a todos que estão me ouvindo através da rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, também os internautas, e um bom dia especial a todos que fazem o hospital, a Nádia de Brauna Quebrada, a Elayne, Nisse de Zé Maria, lá do sítio Tapera, enfim, a todos que estão nos ouvindo. E vou iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus pela primeira reunião desse período, o segundo período legislativo nesta casa. E vou começar também falando do voto de pesar e felicitações. Eu deixo o meu sincero sentimento à família Luzenilda Marinho e em nome dela a todas as famílias que perderam seus entes queridos. E os votos de felicitações quero parabenizar parabenizar em nome de Paula do Sítio Baixa, Doca do Sítio Mimozinho, Renata Brito, desejar um feliz aniversário a todos que completaram o ano essa semana, semana passada. Que Deus o abençoe e dê muita saúde e paz. Quero também parabenizar aqui o nosso presidente por colocar a menina ali, a nova intérprete, porque agora as pessoas que têm condições de audição vão ter que saber o que estamos falando aqui. Então, parabéns, presidente. E nesse período que ficamos afastados nesta casa, eu visitei muitos amigos e amigas, sítios, pessoas que ficam felizes com as nossas visitas e a gente fica sabendo também o que está acontecendo com mais frequência na zona rural. E aí pude ver que a questão de água, muitos sítios aí pegou pouquíssima água. E esse ano, acredito que vai ter muita dificuldade com a demanda da água, que já está sendo grandes pedidos. Mas, graças a Deus, e quero agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito também, que agregaram os caminhões. Foram poucos, mas aquele poucos aumentou a demanda da água e também o recebimento das pessoas que solicitam por água. E falando das estradas, realmente, estavam sendo feitas muitas estradas. Só que quando começou a chuva, teve que parar. Porque quando chove, não tem condições de continuar as estradas. Tem muitos materiais cavados, assim como no sítio Tapério, o qual eu já havia pedido há tempo, mas a gente sabe que a demanda é grande, sítio Logrador, sítio Braúna Quebrada. Mas assim que terminar o Espírito Santo que começou, que eu acredito que já é a segunda ou terceira vez, presidente, que está sendo feita ali, vai dar continuidade às demais regiões que já foram solicitadas por vários colegas vereadores também aqui e por minha pessoa. E aquela rua ali, o vereador padre falou do Joaquim Nambuco. Eu também já tinha conversado já umas duas vezes com o prefeito, com o André, o qual aqui agradeço, André, o seu esforço e o seu trabalho do dia a dia, que graças a Deus o que você pode fazer, você faz com o maior carinho por todo São Bentense. vai ser concluído, inclusive já começaram a fechar alguns buracos de calçamento ali, no Menino Jesus de Praga ali, e vai ser estendida por todos os bairros da nossa cidade, que as pessoas já não aguentam mais, que quando chove aí, que danifica os calçamentos. Então, a gente tem que agradecer. e parabenizar também a todos os organizadores da feira que teve no último dia 30 e 31, em nome de Gilberto, Banda e Martoni, e a todos os artesãos e as famílias que vieram da agricultura familiar, belíssima feira. Isso é muito bom para o nosso município, o qual eu até falei com o prefeito, para que pudesse ver como é que pode ser feita a feira da agricultura familiar, ou todo final de mês, 15, 15 dias, e depois de toda semana, porque isso vai ajudar a todo agricultor, a toda família que precisa de uma renda para sobreviver. E também, a gente, quando fala do Previne Brasil, dos ACS, participei de uma reunião semana passada, a qual estava também o vereador Bruno, e convido os demais vereadores, o senhor presidente, quando tiver a próxima, para dar um apoio maior aos ACS do nosso município, o qual que são os agentes de saúde que trabalham tanto. E eu sempre dizia aqui, e volto a dizer, quando se investe, senhor presidente, na prevenção, a despesa é bem menos para o município, porque são os agentes de saúde que estão nas casas, das pessoas todos os dias, que esteja chovendo, fazendo sol, mas está ali na ponta, e precisa do nosso apoio, precisa do incentivo maior, para que possam fazer seu trabalho bem mais do que já faz. E da vacina, graças a Deus, o nosso município está na idade de 26 anos, e vocês que têm 26 anos, procurem o posto de vacinação, procurem aqui a quadra do Cônico João Rodrigues, para que sejam feitas suas vacinações. E quem já tomou a primeira, que vá tomar a segunda, porque muitas vezes a gente encontra pessoas que dizem, eu não vou agora, por conta da reação, depois eu vou, mas não deixe passar, que é importante. A vacinação hoje, foi quem diminuiu o número de mortes, tão grande que vem, assolando toda a nossa população. E o Raul X, do nosso município, vereador aqui, se declarei como citou, é uma alegria, não só para a Vossa Excelência, que é técnica em Raul X, como para todos que precisam de um atendimento, de um Raul X à noite. E hoje nós temos o Raul X 24 horas, de domingo a domingo. Então, só sabe a importância quem trabalha, e quantas vezes se desloca um paciente daqui para outra cidade, por conta de um Raul X que não era feito. Então, agora tem, então, parabenizar o prefeito, ao vice-prefeito, toda a sua equipe, dar uma secretária de saúde, enfim, a todos que trabalham para beneficiar toda a nossa população. E quanto às ultrações que a vereadora Cícera falou, antes era 200 vereador, aumentou para 340, mas ainda é pouco, porque a gente sabe que a demanda é muito grande, e a gente sabe as urgências que tem. E era tão bom que quando solicitasse as ultrações, o médico, aquelas de urgência tem que ter prioridade, e ele colocar com urgência, porque às vezes são feitas tantas ultrações e deixam as que têm mais urgência esperando. Isso acontece anteriormente, agora, e sucessivamente. isso é assim, não muda. Mas, eu já pedi também para que aumentou, aumentou 140 a mais esse ano, desde janeiro, mas que possam, assim que puder, aumentar mais ainda para beneficiar, principalmente, as mulheres do nosso município, e que nesse aumento que teve de ultrassom, já ficou uma quantidade reservada de priorizar a gestão do nosso município, porque tem que ter mais, com o tempo vai se adequando, vai se fazendo um trabalho melhor para toda a população, porque cada um que nos confiou para que pudéssemos voltar para esta casa é para lutar por vocês. Todos os vereadores que aqui se encontram têm o direito e a obrigação de cobrar, sim, que seja situação, que seja oposição, porque o próprio prefeito já nos disse, direto, uma oposição bem feita ajuda ele a trabalhar cada vez melhor e se trabalha com aquilo que se pode ser feito, que se pode beneficiar toda a população. Somos empregados do povo e foi para isso que as pessoas nos colocaram aqui, para que pudéssemos fazer um trabalho com muita responsabilidade a cada São Bentez, principalmente aqueles que moram na zona rural, que eu admiro de coração por tanta dificuldade que enfrenta, mas que tem um amor tão grande e a paciência de esperar quando é feito um benefício, como as estradas que estão sendo feitas, a população está gostando, parabenizando, porque realmente está sendo feita. então isso, o que mais as pessoas precisam que moram na zona rural é estrada, água e uma ajuda na área da saúde quando precisa. E a gente pode acompanhar de perto as necessidades e representar cada um de vocês que nos confiaram, mas que possamos cada vez mais trabalhar por todos, porque eu acredito que o objetivo de cada um de nós que aqui estamos é um só, é tentar fazer o melhor para quem tanto precisa, porque meu pai costumava dizer um não bem dado é melhor do que um sim que não vai agradar, que não vai ser feito de coração, mas temos que ser sinceros, temos que primeiramente agradecer a Deus por todas as coisas em nossas vidas e segundo, nos colocar sempre no lugar daquele que precisa tanto, mas que quantas vezes não podemos ajudar. Mas isso é assim em todos os trabalhos que a vida nos coloca diante para que possamos tentar resolver, mas com fé em Deus e muita responsabilidade, a gente temos que todos os dias fazer um trabalho cada vez melhor por toda a nossa população. E eu deixo um abraço a todos os pais agora, próximo domingo, que Deus abençoe cada um grandemente, dando muita saúde, paz, livramento, e que Deus possa guiar no caminho certo, unindo as famílias são-bentense de Pernambuco e do Brasil. e o meu muito obrigado, senhor presidente, e a todos que estão me ouvindo, deixo um abraço de coração. Agradeço.